Rau, rau. Se inscreve no canal. Rau, rau, rau. Joga-te a praia. Vamos lá. Lives todos os dias na Twitch e no YouTube. A partir das 17 até as 21 horas. Oh, yeah. Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como o Liker manda o like. A gente faz live todo dia a partir das 5 horas da tarde. Espero vocês por lá. Se inscreve no canal.